Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Tudo em ordem graças a Deus! Nós temos uma equipe de leve de caminhonete e mais um caminhão pesado para qualquer emergência para o carnaval de TAPS correr tudo bem! A gente está tendo a sorte também que o tempo está ajudando sem grandes ventos e temporais e tal! É, em vista do que aconteceu em Porto Alegre a preocupação nossa é essa! Mas como a CE tem um monitoramento via satélite, a gente tem um monitoramento e tem uma previsão dois dias antes! E está correndo tudo bem graças a Deus! Aquelas pequenas falhas que deu no carro de som e da falta de energia não tem nada a ver com a CE! Graças a Deus não, porque é um gerador né!